Não é hora de mamar não, Sarah! Ele é quem? Qual o nome dele? Ele é o ex-namorado da Marraia. É. Da Marraia? Da Marraia. É de verdade? Aham. Você é gay? Ainda não sabemos. Ele é menino e trocou? Não sabemos ainda. Brite, leva a lavadeira pra água. Vai tomar um banho, água quente, água fria, café quente. Depois eu te explico. Depois eu te explico. Ela... Na verdade, é trabalhadeira, né? Eita, porra! É muito trabalhadeira, então o que acontece? Hoje deve ter saído com as amigas, happy hour, open bar, aí a cachaça rola solta, né? Porque ela é muito trabalhadeira, é muito... Como é que se diz? O orca rola aqui, sabe? Então ela tem essa cor de pega no pesado, pega no pesado... Falando de bebida, que eu não quero também... Tu quer beber alguma coisa? Uma uísque, uma vinho, uma catuaba? É... Pode ser um uísqueio, pode ser. Uísqueio. Uísqueio? Ai, acabou, acredita? Ontem. Ah, a gente sempre bebe à noite, é muito comum. É... Na nossa residência, beber uísque com pedra de água de gelo. Não sei. Ah, não tem uísque mesmo. É, então pega uma vinho pra ele, uma vinho, vai. Vinho? Com licença, só um minutinho. Obrigado. Só um minutinho. Calma aí, quem quer falar? Tá maluca? Vem de onde? É... Só tem cachaça do Moacir aqui em casa. Ele me contou uma anedota. Na verdade, você pega a cachaça, junta com um suco de uva e vai. Misericórdia. E aí, tá comendo? Isso aí é o quê? É... É... É sushi sashimi. Ah, tá. Mas que peixe que é esse? É primo distante do salmão. É o salsichão. Ah, tá. Vou provar, vou. Tá bom, fica à vontade. Deguste. Eu já posso ir pra descer ajuda. Porque ele gostou. Meu Deus! Ah, dá aqui. Parece que ele não curtiu muito, não. Ah, pelo menos vazou por cima, não vazou por baixo, não é mais? Ah, gente. Me desculpe aí a sujeira, mas é que esse vinho é um pouco forte, né? É... É vinho de entidade, né? É... Na verdade, eu comprei quando fui fora. É? Ali no Acre. Ah, tá. É, exatamente. Vem cá, a Marraia, ela vai demorar muito? Não, será breve. Ai, mas o Vaqueta tá pressa, bobo. Bebe mais um pouquinho desse vinho. Bebe, tá mais. E vamos conversar. Então, como é que você e Marraia se conheceram? É... Foi na aula de balé do colégio. Tão linda que ela é. Ela é de tutuzinho, de sapatilha, tão linda. Ela ainda tá fazendo? Ah, continua um tutu. Ah, meu irmão, ela é mulher gostosa pra caraca, só de lembrar minha língua seca. Pô, a mulher é muito boa. Marraia? E aí? Ó, Ednei, como é que tu tá, só um minutinho? Quanto tempo, meu irmão? Belezão? Tudo bem? É, tá ótimo. Vai tomar um banho, né? Que tá suja, ó. Tá toda suja. Vai tomar um banho. Maicon, levanta o meu irmão pro banho. Vai lá, pode tomar banho com ela. Vem, Marraia. É, ó, leva aqui, ó. Fala pra ela da doença, tá? Vem, Marraia. Tá doente. Vai entrando na frente. Vai entrando na frente. Faz dela uma menina, tá? Meu Deus, boa sorte, Maicon. Eu tenho riso frouxo. Sabe que a Marraia tá fazendo teatro, né? Ah, é? Isso, por isso que ela tá vestida com aquelas vestimentas. Ela começou o teatro e tá interpretando uma caminhoneira. Então ela tá entrando de fundo. É laboratório, que chama. Entendi. Muito legal, né? Que barato, também acho muito legal. Eu vou só botar mais um pouco de vinho? Não, não precisa, não. Pra você? Não, vou botar só mais um bocadinho. Pronto, ó. Mãe. Meu dedo, seu pobrema não é nem quando entrou. Eu quero ver quando saiu. Isso ardeu até meu útero. Eu tive um pobrema, uma ocasião de útero virado. É mesmo? Foi. Ó, e uma ocasião muito breve foi quando eu fui bater o Maicon. Por isso até que ele veio virado. Porque ele tá virado com a bundinha pra trás e achou que era a posição. Preparem-se, imagens fortes. Marraia. Marraia. Pô, nossa, Marraia, cê tá linda, cara. Cê não mudou nada. É, espera só ela abrir a boca pra você. É. Ai. Cara, o fim não é só o final, pra... É só o início de uma nova jornada. Força aí, Ezra aí. Tá bom. Obrigado. Olha, gente, olha, foi ótimo reencontrar vocês, tá? Mas eu acho que eu já vou indo nessa, tá bom? Não, ainda é cedo. É cedo pra você, né, mami, que tem a vida inteira pela frente. Não, fica mais um pouco. Vamos deixar as cara deles conversar um pouco. Deixar as pombinhas só. Boa, boa. Vamos. Não é melhor? A gente já conversou. A gente já conversou. Não, não, vai conversar só um pouquinho mais, tá bom? Fica aqui, querida. A gente vai deixar vocês aqui sozinhos. Bebe só mais um bocadinho aqui, tá bom? Não, não, obrigado. Não, você quer sim. Eu quero. Porra, meu irmão, tu quer morrer, meu amigo? Mas ele vai, Marraia. O que leva, Marraia? O cara tá quase batendo as botas. Oi? Oi, tudo e você? Não, eu tava falando das suas botas. Que linda, é couro? Que bota, Marraia? Não tem bota aqui, maico. É, olha aqui, eu acho que... Olha aqui, a gente vai lá, Fadel. Não vai lá, não vai lá, deixa aqui sozinha, não. Não me deixa aqui sozinha, meu Deus. Para, para, espalhaçada. É igual furar a orelha, quando tu veja, entrou, nem dorme. Fala com isso, brother. Fica aí. Vambora, vambora, cê é ela. Você tá tão linda, hein, Marraia? Nossa, não mudou nada, tá mesmo? Eu tenho tanta saudade daquela nossa época. Bom que saudade é uma parada que dá e passa, né, brother? É. Legal, pera aí. Pelo amor de Deus, que bom que você tá aqui, pelo amor de Deus. Fica aqui, fica aqui, não vai embora não, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Força, tá? Hã? Sara. Tá tudo bem, tá bom? Vocês gostam de abraçar, né? Tá fazendo o que aqui na sala? O que foi, mãe? Vaza. Que isso? Vaza, vai, tem que deixar os dois sozinhos. Olha que eu já tô indo trabalhar, só, eu já pedi um carro, tá aqui, ó, tem um carro aqui do lado. Aqui do lado? É. Olha, aqui é estranho, é o carro de carro e não sobe na comunidade. É, não sobe, tem outra. Tá aqui mesmo. Gente. O que que a foto dessa Arajani tá fazendo aqui no teu celular? Por que que a minha foto tá fazendo no seu celular? Foi mal, cara. Eu até podia te levar, mas é que eu bebi um pouco, né, não vou poder pegar essa corrida, não, mas fica pra próxima, tá? Você me desculpe, tá bom? Pera aí, o Ednei, tu é taxista? É, é... Tu não falou que dirigir é uma multinacional? Não, não, não. Eu dirijo para uma multinacional, eu sou motorista. Ah, porra... Mãe, você tá... Não, não, sinceramente, aquele carro não é teu não, aquele carro... Não, aquele carro é do meu patrão, ele me empresta pra eu fazer uns bíblos. Ah, que sozinha, hein? Hã? Faça aqui, ó. Mãe, não, assim com ele. Ô, mãe, você tá maruca, você esqueceu que ele tá com o pé na cova. Que eu não tô no pé na cova coisa nenhuma. Calma aí, tu não tá doente? Não! Não tá com uma coisa, utilência grave? Eu tô ótimo, gente! Caraca, meu irmão, tu inventou essa história toda pra dar em cima de mim, meu irmão! Sacanagem, olha, francamente! Não, peraí, peraí, deixa eu te explicar. Eu encontrei com a Graça na rua, tá? Ela que me convidou pra vir aqui almoçar, porque a Marraia falava sempre de mim. Me falou isso, e aí eu resolvi vir aqui, tá bom? Agora, quer saber? Eu vou nessa, é? Vai, vai! Maluca é tu, mentiroso! Desculpa qualquer coisa! Passa daqui, seu calma! Sacanagem! É, né, dona Graça? Não adianta disfarçar não, tá? Que eu já sei da sua intenção. Olha aqui pra mim. Que coisa feia, irmã! Que coisa feia! Mãe, olha, sinceramente, eu não esperava isso de tu não, hein? Caraca, brother, o caráter é o maior tesouro do ser humano, brother. Não há dinheiro, não há carro de luxo que compre essa parada, brother. É verdade. Olha, Marraia, eu achei lindo isso que tu falou, sabia? Só entendi até a parte do tesouro, mas achei malheiro. Estão falando o quê? Que eu sou interesseira? Sim! Que vocês querem? Ah, vocês não pensam nada de valor? Não! Eu? Ah, não sou interesseira não? Então não tem problema. Acabou o Wi-Fi, acabou a internet, acabou o celular, acabou o telefonezinho, acabou. Olha, mãe, eu não sei deles, mas eu vou falar por mim, eu tava brincando. Mãe, eu não falei interesseira, eu falei interessante, olha que louca, você entendeu? Ai, tu tá ligada com essa parada de caráter e tesouro, porra, mó vacilo, caráter, cara, tesouro, tu sabe qual é o meu, né? Olha, você nojenta! Olha aqui, pra que ter caráter e não ter um celular, né? Pra você fazer um Insta, mostrar pra todo mundo. Tá certo? Tá, 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 tá. Tá tão linda, né? Ela é linda, a gente leva a dar um barco. Ela é, os peitinhos. Ah, tá, porra, tudo quer se meter. Estou falando de outra coisa, estou falando um negócio do leite. Você entra aí com a mão de obra, eu entro com a matéria-prima, o que você acha? Eu acho uma boa, eu sou bom de venda, a senhora é boa de produção. O quê? Cada esguicho é um litro. Ô, mãe! Tranquilo, o que que é? Eu vim cá rapidinho. Só um chantinho, cara. Olha aqui, eu sou uma pata, tu não faz de sonsa, não. Ô, mãe, pelo amor de Deus, tu tá maruca. Maruca, por quê? Mas leite tá muito caro pra sair jogando fora. Ô, mãe, isso é reite materno, você não pode vender, isso é crime e outra. Tu não pode pegar teu reite materno e dar pra outro mano, não pode. Eu sei, eu amamentei um cão. Ô, dona Graça, e aí, e aí? Quando a gente pode começar? Olha, comigo começa agora. Só o sexo que eu demoro um pouco, porque, ó... Tem que ter paciência. Vamos lá pra dentro. Vamos. Vamos lá. Olha só, mãe, você não tem... Nossa, ô, Maiko! Ô, Maiko! Escuta essa aqui. Pelo amor de Deus, a nossa mãe tá maruca hoje. Que absurdo, Brite, você falar que a nossa mãe tá maluca hoje. Obrigada, filho. Ela tá maluca todo dia? Olha aqui, eu fingi demência, porque eu quero falar de uma coisa que é mais importante. Eu vou virar empresária. Desde quando tu tem jeito pra ser empresária, mulher? Todo negócio que eu toco cresce. Ai, que bobagem. Ai, deu três gotinhas. Ai, que bobagem. Agora, deixa eu comer meu doce de leite em paz. Doce de... É isso. Eu não vou vender leite, não. Eu vou vender os derivados do leite. Eu vou vender queijo, eu vou vender manteiga, eu vou vender estrogonofe. Estrogonofe! Não leva creme de leite? Ai, mãe, pelo amor de Deus, gente! Uuuu! 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 Olha aqui, fui trabalhar não? Fui trabalhar não, cara. Tu vou lá, dona? Por quê? Entupi o cano lá do banheiro, lá do puxadinho. Vou trabalhar como assim? Tô nervosa, brother. Tá osso. Não, não é osso não. Deu merda mesmo. O quê? Porra, tu não entendeu? Pegar leiteira isso daqui, ó. Leiteira. Gente, eu tenho que entender que você é leiteira. Ah, vai lá. Mãe, pra quê a leiteira? Porque a leiteira que eu vou botar aqui é a matéria-prima. Como é que é, mãe? Que isso, brother? Tu vai vender o leite da chubaquira? Tem leite de chubaquira? É. O leite da chubaquira, o leite sai do meu espito, porra. Ai, o meu sonho era dar leite. A essa hora que tu porra não consegue. Tá falando de coisa, de crime? Tá falando de uma coisa errada que eu tô fazendo, porra. Os bebês selvagem. Os bebês pegam termamilo e mastigam como se fosse moela. Tô falando sério. Você tá maruca. Isso não vai dar certo. Eu sou contra isso que tu tá fazendo. Tá. Mas já que tu vai fazer, quando os doces de leite ficarem pronto, eu vou lá e eu entrego pro creme. Michael, você coloca o anúncio na internet, nas redes sociais. Tá. Coloca aí falando que eu vou vender derivados do leite. Sorry pelo leite, derrindo. O leite que a vaca chorou. Tá. Essa que é brava de verdade, vem na coreografia, vai só do sacanote, vem na fuleiragemzinha, vai só do sacanante, 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 vem na fuleiragemzinha. Ah, Crebinho! Oi, fala aí. A Renora fará contigo. Aqui, te entregar os doces. Ah, ficou pronto. Que demorou, hein? Eu ainda vou comer, tô cheia de fome. Ué, tu não me falou que tu tava querendo comer. Quer comer? Acho melhor não, eu vou me adiantar. Você adianta, você adianta. Eita, tímido, tá louco em mim, mãe? Ô, Bride, que doce de leite é esse que vocês estão vendendo? Ih, querida, esse doce aí, pelo jeito, não tem boa procedência. Olha aqui, querida, quem não tem boa procedência aqui é tu, tá? Vai ver que tá até vencido, hein? E quem tá vencido é você, sua vaca! Sua vaca! Fala de mim não, porra! Sua maluca! Tu não vai... Vem pra baixo! Tá doida? Bora fazer na mão, porra! Bora fazer na mão! Isso! Calma, Gracinha! Gracinha! De onde é que tá vindo essas coisas? Da minha mãe. O quê? Da Minas Mãe, que é um estádio que não é pra mim. Minas é como se fosse uma mãe, Minas, é Minas. Nossa, eu adoro doce! Mineiro, então? Mineiro, paulista, solteiro politano. É homem do quê? Mãe, deixa Sueli parar, foca no trabalho, foca no... Tá, tá, vou focar. O que é isso? Mãe, o que você tá fazendo? Ué, nego, não faz escalda-peito, faz escalda-peito. Ai, meu Deus. Calma, gente, que... Ah, tem inflexão. Não, a senhora ligou certo, sim. Anotamos já teu pedido, vai ser entregue tudo na data certinho. Já tá pedindo? Tá, obrigada. Mãe, pelo amor de Deus, a gente tem que irar. A gente tá com muito pedido, vambora. Pode, vambora, vambora, vambora. Ai, mãe, tu não tá empolgada, não? Não. Caraca, eu tô muito empolgada, por causa de que, ó... A quantidade de encomenda que a gente tem, cara, eu tô sentindo cheiro de sucesso. Eu tô sentindo cheiro de problema. Não, esse cheiro é mergaz mesmo nosso, tô com... Peraí que é muito leite, eu tô com uma coalhada por dentro. Mãe, eu ouvi o que você falou, não faz a maluca, não, viu? É, não faz a maluca, não, tá? Eu tenho V de visionária, viado. Cuidado, mãe, que um V de visionária pra um P de presidiária é um pulo. E cuidado. Sai, sim, vambora. Cuidado, tá? Porque a minha mão pra pular a garrafa na tua bunda é um pulo. Gracinha, preciso falar com você. Toma atenção. Gracinha, eu quero uma explicação. Que negócio é esse de você tá vendendo doce de leite? Eu não vou te explicar porra nenhuma. Que eu não devo explicação pra homem, porque enquanto a vaca tá lá ralando no pasto, o boi tá tomando a cana. Vai pra porra. Ô, pai, minha mãe agora é empresária. Moacir, eu te explico. Sua excelentíssima esposa resolveu agora simplesmente produzir doces com o próprio leite. Gracinha, você tá ficando doida toda hora desde o dia que eu casei contigo. Ô, Moacir, não adianta, não. Isso daí é uma cabeça dura. Cabeça mais dura do que a bunda da soinária. E a bunda da soinária é o jacarandá, meu irmão. Que doida, batata, que cara. Eu não quero mais trabalhar neste ramo. Estou cansada. Olha aqui, não vai ficar cansada. Não vai ficar cansada, não. Tá bom? A única pessoa que pode ter moleza aqui sou eu, quando me deparo com o negócio do Moacir todo dia. Agora a gente tá cheio de pedido, a empresa tá indo de vento, coisa. A gente vai ter que profissionalizar. Eu fico com a parte das embarazes. Acordou a garota aqui, ó. Chivaquina chorando. Ah, chivaquina chorando. O que que é? Fala. Isso tudo que tá acontecendo aí, não conte comigo, tá bom? Eu não conto contigo nem pro sexo, que dirá pra isso. Ah, sai, sai, Moacir. A criança tá chorando, ferrou ainda. Moa. Sim. Faz, por favor, pra pretinha. É, dá uma mamá pra chuva, dá. Vai lá, eu já deixo o leite aqui, que eu tiro pela manhã. Eu tiro sete horas da manhã, eu já tiro, boto um bocadinho. Eu vou só esquentar, porque ela não gosta de leite gelado. Eu vou dar... Pronto. Vai, gente. Já? Querido, isso aqui é micro-onda sete vento, tá? Maravilhosa. É maravilhosa mesmo. Vem, vem, vem. Vem que eu quero ver você suar. Hoje não tem hora pra acabar. Graça! Graça! Ó, se a porteira tá aberta, não é pra vaca entrar, tá bom? Olha como é que eu tô. Olha aqui minha cutis toda me coçando depois do doce que eu comprei da Brit. Ah, é natural, porque meu doce não é muito gostoso, porque a gente tá acostumado quando come se lambuas. Ô, mãe, é. Pelo amor de Deus, a cara dela tá toda arambuzada. Tô com comichão. Eu tô sentindo uma coceira até lá. Chato, né? É chato. É muito chato. Não, não é muito. Eu tô falando chato o bichinho mesmo que dá na coisa. Não, eu sei porque eu já tive. Eu tive uma ocasião em dezembro de 87. Eu era a amiga de um jogador de futebol. Quem? O Marquinho, o pé de bola e o Machadão. E aí o Machadão tinha uma vida, na verdade, que é muito diferente da minha. Não era tão... Era muito mundana, né? Então ele colocou em risco o meu maior bem. Quem? Um dos seus filhos? Não, minha chubaca. Não, me copo. Graça, olha só, se essa coceira não passar, eu vou te processar. Tá bom, processa. É, Suelen? O que foi? Ih, tá toda se coçando, né? Eu tô com coceira. Eu sei parar coceira com a língua, sabia? Hã? É, eu consigo parar coceira com a língua, ela tem um esporão aqui, ela tem uma congência. Que era só eu fazer aqui, ó. Uma palhaçada, uma raiva. O que que tem, garota? É eu, hein? Como é que foi as vendas? Fala pra mamãe. Sucesso total, hein? Ah, é? Sucesso. É, cara, o dinheiro tá aqui. Cadê o dinheiro? Dinheiro. Eita, que glória! Vendeu o estudo! É, glória! Uma lista de novos pedidos aqui, ó. É, novos pedidos! Deixa eu ver os novos pedidos, deixa eu ver. Tá vendo pra quê? É, não sei ler. Pois é, ainda... O negócio é o seguinte agora, eu vou subir que eu vou descansar. Não vai descansar, não. Acabou o trabalho. Eu vou descansar sim, quero ver quem vai me impedir. Ih, meu Deus, sapatão tudo invocada. Eu vou! Acabou? Gente! Que isso, Mahaya? Porra! Vai descansar. Com licença. Vai. Não vai me impedir, Mahaya, que ela acha que é a única sapatão do Brasil. Ô, mãe! O que é que tu quer? Te contar uma. Sabe o Krebs? Ele teve seda aqui, tu sabia que ele nem me deu bola? Natural, né? Eu fiquei bem chocada. Eu não acredito, Maico! Caraca, tu não perde tempo, né? Olha aqui. Tá vendo essas mercadorias? Tô fazendo aniversário aqui. Ô, dona Graça, desculpa. É, aqui também. É, as encomendas. Ah, tá. Desculpa. Tá tudo ennotadinho. É. Tá bom. Eu vou pegar aqui. Pode pegar. Vamos pegar pra vender. Tá bom? Pega tudo. É, eu dou isso tudo. Deixar só um. É bom. É, eu quero comer. Eita. É, vai vir. Desculpa aí, dona Graça. Valeu. Tranquilo. Tchau. Tchau. Aqui, ô, putinha. Enquanto ele dá a casa entrega pra fazer, eu tava lá dentro ordenhando, né? Que isso, mãe? Eu já tava enjoado desses doces e fui atrás de outro fornecedor. Vai lá contigo aqui, ó. Fala com ela, vai lá. Olha aqui, ô, Maico. O Júlio César, teu namorado, não vai gostar nada de saber que quando ele não está, tem outro boi aqui pastando no curral dele. Não se atreva, demônio. Olha aqui, ô, Maico. Tu aprende uma coisa que onde se ganha o pão não se bebe o rei, tia. Querida, fica sabendo que eu descobri que eu sou intolerante à lactose, meu bem. Mas demorou pra descobrir, né? Agora, Xuxa, a gente quer falar sobre você na sua infância. Você veio do Rio Grande do Sul, pra cá, pro Projáquio. E você, como é que você era criança? Você é coisa de normagem, por exemplo? Já comeu meleca? Não, meleca não. É porque eu tenho mania de limpeza. Eu tomo de três a quatro banhos por dia. É. Três a quatro banhos por dia? Mas porque você se joga na terra ou você tá parada e fala, outro banho? Não, eu acordo e tomo um banho. Antes de dormir, outro banho. Aí, no decorrer do dia, se de repente eu vou provar uma roupa, eu tomo um banho antes e tomo um banho depois. Dá uns quatro banhos. Não é mais fácil lavar a roupa, não, gente? Três banhos é normal. Às vezes, quatro. Gente, eu, antes da pandemia, eu dormia assim. Te apresentei aqui, tu chega em casa, durma, acorda, eu vou pra Eliana, vou assim. Mamara, eu jamais iria. Mas assim, eu vou sair de casa, eu vou assim. Normalmente, agora eu vou mudar, porque eu aprendi que é o correto, né? Higiene, né, galera? É. Eita, aprendi agora. Já acaba na porrada com outra criança? Uma vez. É? Uma vez. Porque minha mãe me ensinava o seguinte. Você não podia levar desaforo pra casa. E um dia eu tava paradinha, que assim, aí veio uma menina, olhou pra mim e falou assim, odeio gaúcha. E pum, me deu um soco no olho. Eu não fiz nada, ela me bateu e todo mundo, iiii, bateu e não sei o que, porrada, porrada. E eu fui atrás dela. Eu fui atrás dela, corri, corri, dei uma rasteira nela, porque eu fui criada por irmãos, né? Não por meninas. E eu sabia bater, porque eu apanhava muito dos meus irmãos. E aí eu bati bastante nela, deixei ela bem deformada. Foi uma vez só que eu bati na minha... Não é sério, porque ela caiu no chão de cara pro chão, assim. E eu subi nela e fiquei batendo com a cara dela no chão. Aham. E eu parei quando eu vi sangue, quer dizer... Isso, Júlio. Sério, eu nunca fiz isso na minha vida, gente. Eu só fiz uma vez. Não, sério. Não foi... A gente... A gente já tinha um depoimento dela, mas ela não fala mais. Não, ela ficou realmente... Quebrou o dente dela. Ela teve bastante... Aí demorou uns 10, 15 minutos. Eu fui lá pra casa pra explicar pra minha mãe o que tinha acontecido. E aí chegou a menina. E a menina chegou muito deformada, porque depois de alguns minutos ela ficou inchada. E a mãe tava segurando a orelha dela, dizendo... Pede desculpa pra Xuxa. Pede desculpa que isso não se faz. Então a mãe sabia que ela tinha feito uma coisa errada. Então eu falava... Não, não. O que você fez isso? Eu ficava olhando... Gente, eu não fiz tudo isso. A garota tava bem deformada. Não, e o que eu acho melhor é que você fala isso com muita tranquilidade. Então eu peguei, né? Eu quebrei a clavícula dela, eu tirei uma costela dela, eu operei ela com os meus sisos. E eu tirei, eu rasguei ela do meio. E hoje em dia era uma tartaruga. Foi por aí. Foi por aí. Maravilhoso. Um beijo pra você que acha que faleceu, mas poxa... Será que ela... Ela deve... Não, obviamente ela não vai esquecer. Porque eu quebrei, eu acho que o dente dela, o nariz dela ficou bem deformado. Eu acho que... É, Xuxa, é alguém pra gente fazer uma oração, pra gente sair daqui. Se puder, vamos... Padre Sábio de Mello, a gente dá um pedidinho. Você já fez pirraça, escândalo na rua, aquela coisa de... Ai, não vou sair, sabe o quê? Tira a roupa, fica no chão. Já fiz pirraça quando eu fui o dentista, que me falaram que iam botar uma anestesia e que não ia doer. Aí ele fez a anestesia, e eu pequena, doeu pra caramba, e eu saí correndo com a boca anestesiada. Voltei pra casa chorando e a minha mãe foi querer me pegar e eu fiz toda essa pirraça. Me joguei no chão, dizendo... Não, não, não. Aí a menina tava te olhando rindo, deformada. Viu como é que a vida dá troco, galera? E eu tinha um amigo invisível. Você tinha um amigo invisível? Eu tô com ele aqui, Jorjão. Dá um beijo na Xuxa. Você não deu um boa noite, gente? Eu tinha. Eu tinha um namorado. Eu perdi virgindade e invisível. É mesmo? Xuxa, eu sou muito esquisita, né? Eu falo sozinha, sem estar sozinha. E não, eu falava bastante sozinha. A minha amiga chamava Annie. Ela tinha o cabelo encaracolado, preto. Eu fui embora quando eu tinha 11 anos. Ela desapareceu da minha vida. Por quê? Você se despediu de mim? Não, nem se despediu de mim, nem nada. Eu simplesmente fui embora. Eu acho que deve ser despedida, porque eu ganhei um cachorro. Aí ela ficou bolada. É, acho que ela ficou bolada. Aí eu, delicadamente, peguei a Annie, bati bem com a cabeça dela, assim, no chão, e ela ficou toda deformada. Você já cometeu aqueles delitozinhos que a gente faz bastante, começa a falir um monte de loja, quer pegar uma coisinha na loja, assim? Que a gente chama de roubo. Furtos. Furtinhos, furtinhos. Uma vez eu roubei um doce chamado goiabinha, que eu não como nem a paulada por causa disso. Foi uma amiga minha que me ensinou a roubar. Eu chegava, assim, em cima do negócio e pegava a goiabinha e escondia, assim, sabe? E aí eu cheguei em casa e não consegui comer nem a goiabinha. E até hoje, se você me der uma goiabinha, eu não como. Eu me senti muito mal. Isso eu roubei, roubei mesmo. Não foi troca. Roubei. Que coisa horrível isso. Não, você está ensinando por mão de gente. Como é que é? Pega aqui e tum. Para. É, gente, tem que aprender, gente. Quem quer ser ladrão pode aprender mal. Acabei ensinando, acabei ensinando. Não, não está maravilhoso. Fugiu de casa e voltou em 10 minutos porque queria almoçar? Fugi de casa e ninguém sentiu falta de mim. Eu fui fugir, voltei para casa e ninguém tinha sentido falta. Ninguém, cara, ninguém. Eu voltei, assim, e aí, chorando. E a mãe, o que foi? Vocês não viram que eu fugi? Você está com a sua nova filha. Aí é a Anne, que você bateu. E a amiga... Mas a minha mãe também não sentia falta, não. Eu sempre fugia de casa e voltava porque ela parou de se importar. Aí eu parei de fugir também. Não é que a vida é. Já repetiu de ano, colava em prova. Era uma boa aluna. Meu irmão, Blad, ele estudava no meu colégio, na mesma sala. E a gente falava a linguagem de sinais e a gente conseguia fazer... Eu passava a cola para ele de tudinho. A linguagem de sinais, você já fazia libras? Já. Eu estou fazendo aula também, sabia? Mesmo? E é difícil, né? Oi. Tudo bem? Eu adoro você. Ah, Xuxa. Obrigada. Muito obrigada. O que é isso? Obrigada por vir aqui. Você é... Rainha. Olha que lindo. É isso mesmo. E também sei coelho, cavalo, vagina e pau. Xixi. Xixi. Ah, esse é xixi. Sexo oral. Cocô. Então você quer fazer cocô? Número um, número dois. Cuidado que banana é assim, mas mexou a banana é boquete. Eu tenho vários amigos surdos e eu comecei, quando eu estava trabalhando na ONG, junto com a minha mãe, eu comecei a fazer para eu poder me comunicar. E aí eu aprendi as coisas básicas. É muito legal. Eu faço aula de libras todos os dias, com o Jadson, um beijo enorme. E eu queria até trazer ele no especialista, mas eu tenho medo das pessoas... Não sei, eu não sei o meu limite ainda em relação a, sabe, o que eu posso fazer piada, o que eu não quero, porque eu realmente aprendi, porque eu quero falar com os meus amigos surdos. Mas isso é um sinal legal. Você sabe o que é? Demônio. Não sei, corno. Então seria I, né? I love you. Então ficaria assim, I love you. Então é, eu te amo, na realidade, não é só eu te amo. Eu te aceito com todos os seus defeitos. Então eu te amo muito mais. Então, para o meu professor de libras, eu te amo. Vai! Não, 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 não. Não estraga. Não, mas foi lindo. É lindo isso, eu vou usar. É. E você já, antigamente, né? Não é agora. Tipo, ah, comi hoje de manhã. Já comeu cocô, criança? Eu já comi. Não, eu comi muito nova. Não foi agora. Quer dizer, nova, 14 anos. Não sei, não. Eu comi quando eu era criança. Eu comi porque eu confundi. Eu estava comendo um biscoito. Um polvilho. É verdade. Mas ele estava com cara de, o cocô estava com cara de polvilho? Eu estava com fome, Xuxa. Era o que eu tinha ali, era aquele cocô. Você sempre foi muito, muito, muito bonita, né, Xuxa? Não, é de verdade. Você, eu lembro de verdade da primeira vez que eu te via, tipo, meu Deus, a Xuxa esfrega a mão nela, faz três pedidos. Que era quase, sabe, uma entidade, tipo, batiza meu filho, pelo amor de Deus, terceiro segredo de... Mas é, porque é, tipo, você causava, assim, um... Ela é linda, ela é linda! Tipo, assim, não foi nisso porque essa aí é, sei lá, a Claudia Hanna cantando Nirvana no jogo, mas você, sem querer, construiu, por exemplo, um padrão. Que eu sei que você não ficava em busca desse padrão, mas as pessoas queriam ser altas, loiras, magras, porque a Xuxa, o maior ícone da TV, era tudo isso. Eu queria ser Paquita e eu achava que eu não era, só porque eu não era loura. Depois que eu vi que era rosto, meu rosto, e não era isso, você criou um mundo perfeito para as pessoas. Esse mundo era perfeito para você? Não. Não porque faltava uma coisa que era a liberdade. Eu acho que ninguém pode ter um mundo perfeito se não tiver liberdade. Eu não tinha liberdade nem de falar, às vezes, as coisas que eu queria, nem de pensar, nem de agir da maneira que eu queria. Quando eu era eu, é quando eu estava dormindo. Seus sonhos são sonhos mirabolantes hoje em dia, ou são simples? Então, hoje em dia, eu sonho com a minha mãe, eu sonho muito com criança, porque eu sinto muita falta de criança perto de mim. Ah, cria, Clara. Xuxa, me devolve com 15, já formada. Cara, eu queria muito. Se você não oferece mais de uma vez, não, cara, porque eu amo criança. Você criou o filho dos outros, né, Xuxa? Você é Chaves. Eu não sabia qual seria a minha rotina sem vocês. Estou falando do SBT também, tá? Um pouquinho, um beijo pra essa galera, que nem que tá mais o Chaves lá. E nem ninguém, né? Porque Silvio Santos muda, de repente, nem Silvio Santos tá mais no SBT. Mas, você criou uma galera. E uma galera também cara de pau. Porque a minha tia falou, você vai entrevistar a Xuxa? Eu fui baixinha dela. Eu falei, tinha 75 anos, deixa de ser cara de pau. Que a Xuxa tava lá, você já tinha 90. Agora, sua primeira grande virada, assim, foi o convite pra apresentar um programa infantil na Manchete. O que foi mais difícil pra você? Encarar as câmeras, as crianças, a Manchete, um medo de parar no Pantanal, fazer uma capivara ali. O que que te dava mais medo naquele começo? O medo era, eu não sabia como que eu ia lidar com as crianças. Porque eu não sabia o que fazer. E aí, uma vez, eles me mandaram ler um livro e tinha uma criança. E eu comecei a ler o livro, que era Educação Sexual. E a criança levantou o dedo e falou assim, eu já sei como é que o bebê sai. Agora, como é que ele entra? E como é que ele entra? Então, olhei assim pra câmera e falei, ah, gente, eu não nasci pra isso não, cara. É difícil quando a Clara falar, como é que eu nasci? Eu vou falar, ah, mamãe e papai se juntaram. E como é que nasceu o meu irmão? Mamãe traiu o papai. Não sei como é que vai ser pra contar pra Clara. Agora, eu queria saber como é que são os bastidores dos seus programas no quadro. Um beijo pra minha mãe e meu pai pra você. Alguma criança já entrou na nave e falou assim, já, gente, que merda era isso? Não, teve criança grande que já entrou e falou, ela passa por nave Iguaçu. E teve uma outra criança que entrou e teve dor de barriga e começou a soltar pum. Dentro da nave? E você soltou também, não? Foi aqui, minha filha? Eu não, eu tive que abrir a porta pra poder respirar a parte de trás, porque foi bem, ela começou a ficar nervosa de estar lá. E esse cara hoje é Felipe de Lom, até hoje tá bolado, falando, caralho, viu uma parada aqui que eu não sei nem como é que foi. Não, mas tem crianças que são completamente diferentes. Tinha mães que chegavam lá e deixavam as crianças no programa e falavam assim, ó, vou deixar, eram gêmeos, o meu irmão disse, ó, vou deixar meus filhos aqui, eu vou pro shopping, depois eu volto. E ia embora. E você devolveu os dois? Um, amor, achei um. O outro a gente não sabe onde é que tá, não, senhor. Não, eles deixavam lá e iam embora. Já tomou esporro de mãe, de criança? Você falou assim com o meu filho, essas coisas, não? Não, não. Já tomei esporro pra não tirar foto. O cara começou, eu sabia que você não era nada disso e começou a me xingar. Ah, já teve algumas pessoas. Ele tirou a cara dele, aí quando eu vi eu tava quebrando a costela dele, ele ficou totalmente deformado. Para, tatá. Já mentiu pra criança, falou, fica quietinha que eu te chamo depois e nunca mais chamou e até hoje ela está em casa chorando que você, esperando que você a chame. Aí eu, normalmente, eu não costumo mentir pra criança. Tipo, eu não vou falar que eu tô namorando. Na época eu tava namorando o Ayrton Beckham, eu me lembro disso que a criança... Qual Ayrton? Tô brincando, tô brincando. Aí ele chegou e falou assim, a criança, você tá namorando? Eu tô, na hora, sabe? Pô, você tem uma paciência, cara. E eu falaria assim, querida, não vai rolar, meu amor. Fuma esse Beck, vai pra casa. De verdade, eu tenho que apresentar um programa aqui. Não, você tem uma... Você fala tudo com muita coisa. Xuxa, eu dava uma rasteira nessas crianças todas, Xuxa. Mas vocês sentiram que esse retorno foi mais diferente? Como num... Sabe, num relacionamento mesmo? Ou vocês voltaram já? Caramba, saudade, puta. Como é que você tá? Teve essa... Olha, na verdade, a gente não perdeu o contato, né, durante todo esse tempo. Eu perdi. Foi só com a Lu, né, que saiu logo no início. Ela ficou um ano com a gente. Dois. Mas... Aquela já começa dois. Foi uma oportunidade maravilhosa de refazer, de fazer as pazes, né? Eu ouvi a palavra... Fazer as pazes. Sim. Tô brincando, tô brincando. Sim? Não, assim, eu não jamais faria perguntas que eu não for... É coisa mais do senhor camarão faria. Para, senhor camarão. Você foi um pivó da separação? Ei, ei, não faz isso. Fechou, gente. Ei, ei, não apressa. Não, não. Não. Agora, meninas, sem querer também fazer uma pergunta discreta que o senhor camarão faria, ganha-se mais agora ou naquela época? Um pouquinho mais agora. Um pouquinho mais agora. Porque... Porque investiram... Se você quiser... Aqui a gente tem esse espaço também. Porque senhora quer investir... Não. Aqui é um espaço... Entendeu? Eu venho sem calceira, tudo certo. Aqui é tudo... Eu tenho família. Porque vocês ali, vocês eram um produto... Sim. Do famoso açougue do Rick Bonadio. Onde... Não, não, não. Não, não. Não, não era. O Rick, o Rick... O Rick, na época, era nosso produtor musicata. Era só musica, fisicamente. Desculpa, Rick. E depois passou a ser nosso empresário, assim... Não, mas é importante falar, porque eu acho que as pessoas veem o sucesso de vocês e pensam. São meninas que fizeram muito sucesso, que têm muito talento e continuam fazendo. Sim, sim. Tanto é que depois desse tempo as pessoas clãam pela volta de vocês e que passaram por coisas que ninguém imagina. Tipo, às vezes não ganhavam o quanto mereciam, passavam por tipo estar chorando se apresentar em shows. Eu sei como é isso. Tipo, muitas coisas. Eu sou a cantora. Então, é difícil ter essa coisa. Mas é lindo ver que o amor de vocês pela arte, uma pela outra, é muito mais forte que qualquer coisa. É exatamente isso, Tatá. É exatamente isso que... Exatamente isso que você está falando, assim. O amor pela arte... Pelos fãs também. É, lógico. Prevalece. E se a gente está de volta aqui, é exatamente por isso, pelo carinho, pelo amor que os fãs têm por todos nós. Tem uma coisa também que é, vocês são realmente muito talentosos. Vocês não são um produto de alguém que deve... Obrigada. Não, mas isso é verdade. É impossível alguém dizer que não. Vocês funcionariam de qualquer maneira. Eu acho que a vida de vocês, de uma maneira ou de outra, uma na Holanda, uma onde fosse, ia fazer com que vocês se encontrassem e tivessem a estrela de vocês brilhando. Nunca deixe de sonhar. Será que a gente sabe? Nunca deixe de sonhar. Muito obrigada. Agora, Flore, o Brasil pediu pelo retorno de vocês e para mostrar como esse programa ouve vocês, a casa e, sobretudo, a direção e o ponto que está gritando no meu ouvido, esse é o quadro Não Sei, Princesona. Esse quadro é muito simples. Eu vou fazer perguntas para vocês e vocês têm que responder juntas e cantando sim, não ou talvez, princesona. Trabalhariam novamente com o Rick Bonadio? Não. Eu ouvi só uma segunda voz de Não aqui. Só me ouvi também. Realmente é bom fazer parte de uma banda? Talvez, princesona. Rolou um talvez, princesona aqui. Alguma vez estavam dançando com o Bore, mas mexendo muito, e o frio dental foi para frente, ficou só um nuggetzão aberto. Sim. Sim. Já esqueceram a coreografia no meio de uma apresentação? Sim. Já ouviram outra integrante praticando o popular coito recreativo enquanto estavam fingindo que estavam dormindo? Sim. 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 E vamos voltar 12 anos atrás, quer dizer, cinco meninas viveram uma história linda. Eu não estou falando de vocês, mas essa equipe maravilhosa de basquete feminino, parabéns, grandes campeãs. E agora falando das histórias de vocês, vocês participaram daquele reality, aquela fila, seis mil meninas, naquele sol. Trinta mil. Trinta mil, eu entendi aqui. Na fila seis. Na fila seis. No sambódromo eram seis. No sambódromo eram seis. Eu estou inventando esses números, vocês podem me corrigir na hora que vocês quiserem. Vocês já se olhavam e se reconheciam como possíveis vencedoras? Já falavam, isso aqui é boa, caramba, vou tirar essa puta daqui e vou poder deixar. Não tão cedo. Não tão cedo. A gente começou a perceber isso mais pra frente, quando a gente começou a conseguir ver a apresentação de cada uma, porque no início a gente nem se cruzava. Eu conheci a Karen, a gente já estava lá pelas 600. Acho que nem na casa a gente formava, na casa tinha oito. Eu não falava, tipo, ela vai, ela não vai, não tinha isso. Ah, mas eu me lembro da Aline, a convicção da Aline dizendo, eu sou uma popstar. Eu vou ser uma popstar. Tanta convicção. Que ficou... Não, é incrível, é maravilhosa. Tem que estar certa, talentosa pra cacete, tem que... Não, e era uma oportunidade muito real pra mim. Então, quando eu vi aquilo, falei, cara, eu tenho que agarrar isso com muita força. Foi eu e Rafa, gente. Foi, foi. Exatamente. Eu falei, meu irmão, vou comprar na planta, vou fazer... O meu marido também. Quando eu vi, ele ainda falei pra amiga, falei, amiga, esse homem aí... É, o teu marido desperta isso da gente mesmo. Menina que gata, que doideira. Eu acho maravilhoso. Vocês fizeram esse sucesso maravilhoso com a música Ragatanga, que a gente ama muito, sempre canta, mas não sabe a letra. Cada um faz uma coreografia pra fingir. A gente pode inventar o que a gente quiser, que as pessoas vão continuar acreditando que essa música existe. Por exemplo, se eu quiser colocar a palavra Seu Jorge no meio do Ragatanga, vocês conseguem fazer com que essa música continue existindo? Sim. Vamos tentar. Vamos tentar. O que que é que é? A Seu Jorge. Tipo, a ser e re, da, de re. Seu Jorge, se o der e merecei, viu no barra, marra, via, depois guia, depois dini. E ninguém percebe. É maravilhoso. Agora a frase é, Bonner e Fátima se separaram e o Brasil não superou. A ser e re, da, de re, Bonner e Fátima se separaram e o Brasil não superou. A ser e re, da, de re, Bonner e Fátima se separaram e o Brasil não superou. A cere-rê, Diego matou um cara e desovou no mar. A cere-rê, rá-de-rê, Diego matou um cara e desovou no mar. A linha de bugue, de bugue de fi. A cere-rê, rá-de-rê, Diego matou um cara e desovou no mar. A linha de bugue, de bugue de fi. Um programa de caça-talentos tem regras fixas para definir quem ganha. Uma loja tem regras para definir como devolver um produto. Sabe o que mais tem regras? O meu programa. Esse é o quadro. O meu programa, minhas regras. Com os lábios secos. Tá vendo essa cara? Já fizeram alguma plástica? Não, eu não. Eu sim. Amiga, amiga, avô. Como não, amiga? Ah, eu fiz sim. Como não, amiga? Ah, eu consigo mudar. Eu sou muito vaidosa para fazer isso. Como? Então tá bom. E o boca de cu, você faria? De que cidade vocês fizeram o show e tem bastante saudade? Que cidade? Belo Horizonte. Agora tentando não mexer a doco, a falar sem mexer a doco. Normalmente, como se não tivesse tendo essa entrevista. Ah, tá. Vocês tem alguém que cuida do dinheiro de vocês? Vocês ingestem dinheiro? Vocês mesmas cuidam? Ah, eu mesma. Eu. Você tem uma empresa que cuida do seu dinheiro? Ah, eu mesma. Você mesma. Eu sei. Eu sei. Eu mesma. Eu entendi que você era uma coisa, eu juro. Eu sei que vocês têm uma rotina muito forte, muito grande, de coisa pra fazer. Faz o que vocês fazem com a rotina de lazer. Rotina de lazer. Rotina de lazer. Rotina? Rotina de lazer. Rotina de lazer. O que é a nossa rotina? Rotina de lazer. Rotina de lazer. Rotina de lazer. Hoje em dia, vocês então são totalmente as compositoras das novas músicas que vocês cantam? Mais ou menos. Ah, não, mais ou menos. É meio. Tem que vir aqui. É meio. É meio. É meio. E agora é seguir nos acordes. Marcão vem pra cá. Aline, não é difícil sair e deixar meu filho chorando. É, é sim, o coração dói, mas eu estou aqui feliz. Aline, eu soube que você também teve um filho com quem deixa quando sai. Vai fazer show. Sim, eu tenho uma filha, deixo com a babá. Vã, Tini, acha seguro deixar um bebê com alguém desconhecido? Era só isso. Jamais tem que estar com a mamãe ou papai, babá, vovô, vovô. Jamais com quem não se conhece, não. Isso é Caetano. Isso é Caetano. Isso aí é. Caetano. Me diga como está agora, relacionamento aberto, instável ou estável ou só no dedilhadão. Não, 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 não. Não, não, não. Parece que você adivinhou. Tá foda pra caralho. Lu, enquanto tu ris, estás nos julgando Ou concordas com o método de divertimento de cacá Eu acho que todas as formas de prazer são válidas Ai, mãezinha, fala logo, você vai me ajudar a entrar no reality SPB? Jéssica, você passou a vida tentando entrar naquele BBB, né? Agora você me inventa SPB, isso é remédio de mata-barata, Jéssica Não, isso é o reality show mais famoso do Brasil Só pra baixinhos, que vai ser apresentado por Xuxa A Xuxa? Não, o Xuxa, o nadador São 16 participantes confinados, 16 semanas numa casa de boneca Ô, filha, você é tão ingênua, meu amor Você acredita em tudo, né? Olha, Jéssica, eu acho que você tem que arrumar um trabalho Um trabalho mesmo, entendeu? Que é o seu dinheirinho Mas é isso que eu quero fazer Eu quero trabalhar no reality show, cara Mas não tô falando de reality show, não Tô falando de trabalho mesmo De nove a cinco, sexta-feira de casa de manhã Pego ônibus lotado, cheio Cara, o que eu fiz pra você? Tá me desejando uma coisa horrorosa dessa? Que ódio é esse? Namastê Namastê Brasil, Namastê Dubai Epa, babá, nanachá Epa, babá Gente, o que é isso? O boneco do voodoo? Jéssica Eu tô tão elevado espiritualmente Que eu tô até com falta de ar Por causa da altitude Que amor Gente, eu fui até ali Pra fazer um retiro espiritual E quando eu volto Você já está canonizado Praticamente, dona Ju Praticamente Porque eu sou um discípulo de paipainho E paipainho é maravilhoso Entendeu? Eu tô conseguindo ler a aura Olha só, a sua aura tá toda determinada no trabalho Então, eu cheguei isso Você citou Eu cheguei determinada A determinar que todos aqui nessa casa trabalhem Dona Ju Sua aura agora ficou cinza chumbo Ficou Estranho Achou ruim, Ferdinando? Achei É porque assim, você não precisa colocar tanta energia nisso Pra que todo mundo trabalhe Sei Foca só na senhora É, tô focando Então, no caso, eu vou trabalhar menos E vocês vão trabalhar muito E eu vou começar pela Jéssica Que vai fazer um currículo maravilhoso E, ó, espalhar por aí Para uma entrevista Ai, meu sonho Entrevista com Bial Eu falei de entrevista pra emprego, né, Jéssica? Ai, eu tava pensando assim De repente, se eu der... Hã? Der o mole, assim, pra Bial De repente, ele arruma alguma coisa na Globo pra mim Claro, você pode ser o louro da Ana Maria, né? Vai arrasar de piolho José Peraí Oi Opa Gente Tô recebendo um troço aqui, hein Ai, Jéssica Eu tô recebendo... Tá Eu dou recado pra ela, sim Tá bom É pra Jéssica Eu falo com ela, ela tá aqui do meu lado Um beijo Tchau, tchau Jéssica Recebi uma coisa aqui pra te avisar Que algo de grandioso vai acontecer na sua vida Ai, vai, perdi Olha aí, tá vendo, Jéssica? Eu tinha certeza, minha filha Se você se empenhar Você vai arrumar um emprego grandioso Gente Olha, vai Alô? Oi? Aham Não Claro Obrigada Ai Eles amaram o meu perfil Falaram que eu tenho uma altura equivalente aos participantes Mas que, infelizmente... O que, Jéssica? O que, Jéssica? Eu passei! Tá vendo, dona Jô? Tá vendo? Alguma dúvida que eu vou ser a nova mãe de Ná? Nenhuma Eu vou realizar o meu sonho Isso é a prova que tudo que eu quiser O cara lá de cima Vai me dar Obrigada, Jéssica Obrigada 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 Ai, filha Não é o trabalho que eu sonhei pra você Mas se é o trabalho do seu sonho Meu amor, parabéns O que foi? Logo agora Logo agora o quê? Boa, Jéssica Boa Ela... Ela tá preocupada Alguma coisa É porque são muitas emoções Dentro de um corpinho tão pequeno, dona Jô Não, mas eu senti que ela não tava legal É porque ela pode ser expulsa na primeira semana E ela tá preocupada Nossa, você tá muito iluminado, hein? Tô mais iluminado que Edi de vagalume, dona Jô Cuidado, nem olha diretamente pra mim Senão pode cegar com tanta luz Tá bom, tá? Então, por que que assim Você não aproveita essa luz E leva a minha malinha lá pro meu quarto? Por favor, iluminado Eu sou um ser evoluído, dona Jô Eu te ajudo, tá? E ó Beijos de luz pra você Agora devolve e fica na escuridão Ah, meu Deus! Muita coisa boa, né? Olha Pego Comade! Que saudade que eu tava da minha comade, comade Ó, tá bonita Tá com a pele boa Pessoada, né? Dizem que foi pro retiro espiritual Tava na seca Imagina o que aquilo fez nesse retiro Não, assim, eu tô, tipo assim, muito espiritualizada, né? Eu fui pra esse retiro e fiz um contato, assim, muito forte com a mãe natureza, né? Voltei energizada, pronta, assim, mais empoderada do que nunca E aí, dona Jô? E aí, meu amor? E aí, meu amor? Não tô entendendo o que você tá fazendo aqui Por causa que nós não combinamos nada Ué? Meu filho, olha só Além de ser completamente apaixonado por você E ficar o dia inteiro com vontade de dar uma lembida nessa tua orelhinha Com canecalão roxo, entendeu? Eu sou carteiro daqui, tá? É Isso aqui que ele traz? Ele traz só conta pra gente pagar Só isso Mas, é, mas aí alguém tem que fazer o serviço sujo, né? Aliás, dona Jô Chegou aqui pra Jéssica Uma cartinha aqui, ó Negócio SPB Brasil Você entrega pra ela E pode dizer que ela passou, tá? Aqui tá escrito SPB Brasil Mas... Como é que você não sabe de... Você abriu isso aqui, Reginell? Eu não, eu, hein? Não Olha, Reginell, tu é muito bocudo, cara Tu é bocudo demais Não tinha que ter aberto Não tinha que espalhar isso Pois a menina saiu correndo dizendo aqui Que não pode Que o pessoal lá do reality show Não pode, vou cantar Ela passou no teste É, o que que é? Jéssica Mosquita vai fazer comercial de Sembicida? Sembiciba Não é isso É um reality show só para baixinhos Mas olha só Não pode contar pra ninguém Deu pra entender, né? Tô falando sério, hein? Tô sério, ó Ninguém vai cantar, não Com mais de... Entendeu, né? Tu sabe que eu sou segredeira Então eu quero ver Dedé, meu amor Dedé, tá querida aqui, ó Dedézinha Ficou Dedézinha Dedézinha, hein? Pelo amor de Deus Não pode ninguém saber, hein? Isso aqui, sou Dedé Adoro ficar sozinha em cena com você Meu mexilhão gostoso Eu acho perigoso Por quê que tu acha perigoso? Porque Tizil lá de cima Pode estar com raio na tua cabeça Ah, meu brigadeirão Para com isso Tizil liberou Pô, libera aí, Tizil Impossível Ele não libera nada nunca Só... Só para entender Por que que tu fala uma coisa E esse teu corpão faz outra? Tô fazendo nada Tô fazendo nada Isso aqui é o quê? Tô tirando o cultivo Solamente uma vez É o quê, Jabulari? Tá passando mal, tá virada? Tereza, Tereza Alejandro me esculhambou Viado, me conta Como é que foi ser catranco Me fala Não, não foi catranco, não Ele foi escroto comigo mesmo Eu tô precisando de colo, Tereza Ai, me ajuda Bota pra fora aqui Dá uma mamada Não Gente Vai pra lá Gente Você tá louca, né? São 70 anos de azar De jeito nenhum Mas ó, eu vou me vingar Diz Alejandro Deixa de ser bicha vingativa Lá que você é boba Eu, hein Alejandro é uma pessoa boa Uma pessoa simpática Esse dia mesmo nós saímos Nós fomos comer o negócio Beber o negócio Tá lá achando que ia catrancar com ele Mas não deu tempo Porque ele se transformou Mentira que ele é drag Não tô dizendo que ele é isso Eu sei que ele tomou Dois negocinho de roupa Bebeu esse negócio Com o doidão tirou a roupa Com a cueca sambando Dançando assim no meio do povo Você acredita que chegou aqui no outro dia Ele não falou nada Eu também não falei nada Fingi, fiz a galinha morta Obrigado Vovózona Como você não me contou isso antes Olha pra mim E vê que eu tenho cara de fofoqueira Eu, hein Te dou a dica O suquinho de laranja Quatro gotinhas de rum Ó, pá Foi Nossa, mas você me deu uma ideia maravilhosa Obrigada Mas eu vou ter que conseguir uma garrafa de rum E a daqui é toda cenográfica, né Onde eu posso conseguir? Ih, comprei aqui no mercado de preço Bom, aberto Comprei até lá pro Ceraus Tereza, minha irmã de tantas temporadas Não sou irmã não, meu amor Tá? E me erra, sai de mim Não, meu amor Eu tô sem a cué Me arruma uma coisa aí pra eu comprar um rum Falar um negócio pra você Olha nos meus olhos Tá Quem tem filho gigante é elefante Tereza, mas eu posso te pagar De outras maneiras, entendeu? Eu sou concierge Eu posso realizar algum desejo seu Eu te pago com o meu trabalho Já sei, viado Tu vai fazer o seguinte Tô precisando, sabe de quê? Tô precisando de uma pepicure Menina, tô com um negócio encravado Um carnegão Menina, chega até que a cabeça Assim que tu aperta Uma dor Para incidir assim com o seu nariz De tão enxerga assim, ó Que horror Que horror Que nojo E você quer que eu faça o quê? Ué Vai atrás de uma pepicure pra mim Gente, mas como é que eu vou arrumar pepicure aqui em Miami? Não sei Não quero saber Ter raiva de quem sabe Tá bom Que eu soubesse Eu não ia estar trocando Pra uma garrafa de rum Tá bom, tá bom É um negócio fechado Eu topo Arrasou, viado Vai lá Tá lindo Graças Bom dia, Tete Agora tu vê Achei que fosse beijar minha boca Porque essa merda precisa acampanhar no meu ouvido Ah, adorou, né? Que palhaçada é essa? Falha, acertou Acertou É que a Jéssica tá propondo umas fantasias aí pra mais tarde E aí eu consegui essa Entendi Ridículo Para Não Para 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 Toca essa merda Eu, hein? Tanta coisa pra apertar Fica apertando essa merda Não No amor Porra, Michael Não Não era esse tipo de fantasia Que eu tava falando, cara Como assim Esse tipo de fantasia Uma fantasia maneiríssima Como essa Sabe De palhaço Com cosplay de Reginel Não dá uma dentro, né, Correios? Já te falei Que eu prefiro evitar, né? Eu sou muito novo Pra ser pai Michael Eu tava falando De fantasia Sensual Uma coisa pra gente Enlouquecer Entre quatro paredes Entendeu? Você tá subestimando A minha fantasia? Experimenta Descabelar o palhaço Não, não, pera Não, não, pera Não, não, pera Jéssica Com meu nariz Olá Pelo visto Temos numa festa Fantasiaca Puedo ajudar em algo? Pode sim Será que você arranjaria Um outro cérebro Pro meu noivo? Porque eu tô querendo Comemorar o meu nível De noivado Mas tá difícil Ai, que amor Uma data muito linda Muito importante Não pode passar em blanco Sim, tem que festejar Muito Exatamente Esses são os meus planos, né? Porque eu fiquei vendo Que as celebridades agora Elas festejam o noivado O aniversário de noivado Pra dar aquela apimentada Na relação É, mas isso é mole Seja por isso É só Não vai falar Que eu tenho que botar pimenta No colchão Não Mas se é isso que você quiser Vamos lá Eu quero fazer uma coisa diferente De repente fazer assim Cliques em outras posições Posições maneiras Que eu possa vazar Um mamilo numa internet Uma banda de uma bunda Entendeu? Opa, já tive uma ideia Eu vou arrumar Uma garafita Uma garafita de champanhe E uns canapes Canapes? Não, não, não Eu já tinha pensado Em pedir uma pizza Brotinho com refre mesmo Tá? Sem querer me gabar Eu tô um pouco sem grana E a última que eu tinha Eu investi nessa fantasia aqui Eu não acredito Que você gastou Nossos últimos dólares A gente tá 4 reais Tá? Nessa merda Dessa fantasia, cara Você queria que eu roubasse? Ai, Michael E o chantilly? Era o chantilly ou a buzina? Não Calma, calma Eu tenho um chantilly Aqui para vocês Ai, obrigada Gente, você é maravilhoso E eu falo mais Essa data Cumpleanhos De noviado É, noviado é você Ai, não é noviado Não, garota Noviado é noivado Noviado, sim Essa data Cumpleanhos de noviado É muito importante Então Então O champanhe E também Os canapés Estão por minha conta Está bem? Ai, você é maravilhoso Muito obrigada Você vai salvar A nossa comemoração De noivado Você ouviu isso, Michael? Claro Em letras garrafais Alejandro Você é o melhor conciérge do mundo Sim, sim Eu sou Ah, se Ferdinando Fosse assim Nossa É o melhor com o futuro A nossa comemoração E a nossa comemoração Saudade! Garota, fala pra mim, o que que tu tá fazendo aqui, mulher? Cara, você não vai acreditar na coincidência. O maratonista que treina comigo, ele foi chamado pra uma corrida aqui em Miami, podia trazer um acompanhante. De graça, com tudo pago, Terezinha. Aí eu vim, né? Ah, tô, né, Vi? Aí agora que a corrida acabou, eu trouxe as minhas coisas pra ficar um pouquinho aqui com vocês. Ah, que bom! Mas olha, falando em treinar, sabe o que eu tava pensando já? A gente podia fazer uns treinos de funcional. O que que você acha? Infelizmente não vai dar, porque eu tenho outras coisas pra fazer, eu tenho outras prioridades. A Terezinha, deixa de preguiça, olha só, já programei tudo. A gente pode acordar amanhã, não precisa nem ser cedo, sei lá, por volta de umas 5 horas de amanhã. Aí a gente vai até às 8, só fazendo um card, assim, ó. Pá, pá, partiu? Bora? Olha, eu não queria falar as verdades na tua cara, porque eu sou a pessoa que eu tenho pena. Eu sou a pessoa que eu gosto de tratar todo mundo bem, mas presta atenção. Eu tenho medo de malhar e ficar com um corpinho ruim, assim, igual o seu. Tá bom, Terezinha, vem, traz essa mala, porque essa mala tá pesada. O que que tem? Tem um de fundo aqui dentro, velho. Eu tô te falando, vem. Vem. Meu Deus, tá carregando morto, Suze. Eu tô falando. Pelo amor de... O problema vai ser agora. O que que é isso? Não, não, não. Muita! Apenas, o que é isso? Puxa também! Me... Oi, gente. Meus castellos, cofas e incidências. Olá. Olá, olá, Ferdinando. Olá. Olá. Me chamou? Claro, você teria assim copos apropriados para degustação de um verdadeiro e legítimo rum cubano? Rum cubano? Ai carajo. Cubano legítimo? Sim, claro, tá aqui Havana. Havana é Cuba, né? Sim, eu posso pegar um copito, mas é uma tradição de Cuba, os homens bebem o rum no gargalho. Ai, adoro boca no gargalho. Sim, sim, sim. Mas assim, é muito rum, né? Vou ter que acabar bebendo sozinho isso daqui, é muito rum para um corpinho tão mignon como o meu. Ai, carajo, de novo. A minha função é ajudar os hóspedes, custa o que custar. Claro. Então, não pode contar para ninguém. Imagina. Sim, fica saudade do que a gente não viveu ainda. Sim. Pode beber. Um pouquinho. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pequeno, um pouquinho, apenas um pouquinho. Vai, vai fundo. Está bem? O que é isso? Vira, vira a razão da minha libido. Vira, vira, vira. Vira, 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 vira. Vira, 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 vira. É o tom, óbvio. O que seria um desafio profissional para você que você nunca sonhou em fazer e você acha que ia dar uma bugada na tua mente? Eu acho que eu estou indo para ele agora, que é dirigir. Você vai dirigir? Vou dirigir. Então, não posso falar muitos detalhes. Não, tem que esperar acontecer. Mas eu criei um programa, né? Eu tive a ideia, consegui vender esse programa e vou dirigir junto com o meu marido e com um amigo nosso. Ai, que lindo! Quais atrizes serviram para ser a sua inspiração, né? Ao longo da sua vida? Ai, muitas. Eu acho que fora do Brasil, a Meryl Streep sempre foi meu guia. Aqui é a dona Fernanda Montenegro, que é... Maravilhosa. Rainha. A Cássia Kiza, a Arlete Salles. Eu era apaixonada pela Vera Fischer. Adriana Esteves. Vera Fischer, minha paixão. Vera Fischer, maravilhosa. Eu tive possibilidade de trocar com essas mulheres, sabe? Quando eu vi a Vera Fischer, a primeira vez, eu gelei. Já veio laços de família, tudo na minha mente. Quantos anos você tinha laços de família? Eu era pequena, deveria ter uns... Eu sou noveleira, né, amor? É, não, laços de família foi no ano 2000, 2001. Eu, criança, peguei a gilete lá do meu pai, passei no cabelo. Ai, não. Ai, eu me lembro que eu tive que raspar a cabeça. Me botaram sentada no botijão, em cima do... No botijão, é muito bom. Em cima da almofada, né? E aí, o meu primo Jefferson cortando o meu cabelo e a Stephanie cantando a música da novela, que era a Camila, né, que chorava. E eu chorava. Isso foi... É, amor. Por isso que essa novela é marcante na minha vida. Eu tenho um ranço da Camila toda. E você sabe que essa novela, ela tem anos e as pessoas lembram da Iris de forma tão presente. A Iris era muito abusada, cara. A Iris era maravilhosa. Quando eu fui lá no hospital visitar, foi o cúmulo do abuso. Mas a Alice, você sabe que ali eu defendo que ela não ia fazer maldade ali. Ela era debochada. Ela só foi visitar, foi a única hora que ela foi boa e apanhou. E eu apanhei junto, que a Vera me deu um soco na cara de verdade. Gente! Ela errou e pegou o sumurro na cara. Você acha que você tem mais jeito pra fazer mocinha ou vilã? Jojo, eu gosto sempre de fazer o oposto do que eu sou. Por isso que eu gosto de fazer as mulheres atentadas. Porque eu sou uma... Minha vida é muito pacata. Eu sou uma mulher muito normal. Diferente do que eu imagino por aí. Eu sou uma mulher... Eu não consigo te ver como vilã. Mas eu gosto de fazer... Exatamente, porque eu sou muito mocinha e eu gosto de fazer a vilã. Eu gosto de fazer o diferente. Adoro fazer vilã. Na novela, eu ficava com raiva de você e falava... Poxa, Débora, não deixa eu deixar de gostar de você. Mas isso é o melhor sinal. Sinal de que eu tô fazendo bem. Mas sabe o que eu acho legal, Jo? Realmente a gente fica com aquele certo ranço do personagem. Mas eu acho que a rede social veio pra isso, né? De nos aproximar de vocês, artistas, cada vez mais. E eu, por exemplo, te acompanho. Você é um sucesso nas redes, né? Ah, obrigada. Suas dancinhas com Maria Flor. Eu adoro ver e ver o seu dia a dia. Então, acho que isso... A rede social acabou possibilitando pra gente isso, né? De conhecer mais. E você sabe que pra mim é uma dificuldade, porque eu ouvi a vida inteira que eu não podia me expor, que eu não podia mostrar quem era a Débora de verdade, pra que as pessoas pudessem acreditar nos personagens. E aí, com a rede social, eu fico ainda com um pouco de medo de abrir a câmera e falar com o público, assim. Eu tô aprendendo a fazer. É uma coisa que pra mim ainda é muito difícil. Eu fiquei acompanhando toda a sua viagem com a Maria Flor, pra Disney, né? Na hora que vocês estavam indo embora do trem, que você botou a musiquinha, ela sentada, você fazendo um carinho nela. Eu falei, ai, gente... Eu vejo também tudo. Você é esse tipo de mãe de querer morder. Ai, cara, ser mãe, sem dúvida alguma, é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Não romantizando a maternidade, porque a maternidade é difícil demais, é um perrengue mesmo, é muita responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, a maternidade, ela me coloca de frente com tudo que eu preciso melhorar em mim, sabe? É como se a Maria viesse me mostrar o quanto a vida é mais simples e é menos sobre mim e é muito mais sobre o mundo, sobre as pessoas em geral, sabe? O início da gravidez te assustou? Ah, muito. A gravidez... Eu tive depressão grávida, foi bem ruim pra mim. Pela primeira vez parei em casa sem fazer nada, engordei muito rápido em muito pouco tempo, tão estranhava, me olhava e não me sentia bonita, não me reconhecia, o meu rosto inchou, sabe? Você tem alguma dica pra dar pra mulherada que sofre com pós-parto, pré-parto, que é uma... Ai, eu tenho. A gente tem que se cobrar menos e a gente tem que gostar da gente do jeito que a gente é. É difícil porque a gente vive numa sociedade que impõe padrões muito rigorosos e radicais, mas a gente precisa mesmo se colocar em perfeita pra libertar quem tá do outro lado assistindo, sabe? Qual foi o momento da sua vida que você deixou de ser Débora Seca e virou Débora molhada? Ah, muito, Jojo. Eu já fiquei muito molhadinha. Mas eu acho que hoje é o momento da minha vida onde eu sou mais emocionada, sabe? Onde eu sou mais fluida, mais água, assim. A Maria Flor me emociona, o meu marido me emociona, o meu casamento me emociona, a relação que eu tenho, me emociona. As trocas também da vida. As trocas da vida, o lugar que a gente vai... Eu ouvia isso quando eu tinha a sua idade e eu não acreditava muito, ah, quando você ficar mais velha, você vai amadurecer e você vai olhar pra vida de uma outra forma e a vida vai ser muito melhor. De fato, a vida é muito melhor. E no prazer, quando a Débora Seca vira Débora molhada, você é do tipo Santinho ou escola de samba? Eu sou escola de samba. Eu boto o meu bloco na rua, né? Vamos abrir a roda. Você sabe, ó, eu até faço a Santinha, mas é no personagem, sabe? Faço a Virgem, faço a Débora Massagista, que chega pra atender. Faço vários, né? Tem vários personagens. E você, hein, Guto? Você é Santinho ou boto o bloco na rua? Eu faço mais a linha fofinho, panda, coisa assim, mas... E você, Tati? Eu tô numa pegada mais selvagem, Jo. Pantanal, né, amor? Pantanal. Alguém aí da plateia é a Santinha ou bota o bloco na rua também? Gente... Não, Jojo, eu tenho um dispositivo super avançado que tem o poder de mostrar como é o gemido de vocês na hora da... O gemido? Sério? O gemidômetro. Tá pronta, Jojo? Gente, o que que é isso? Fizeram... É o gemidômetro. Chegou agora. Achei fino esse gemidômetro. É um aparelho... É só... É porque ele é só pra encostar. Ah, tá. Ele é só pra encostar. É que ele podia ser multifunção. Ele pode ser... Ai, que loucura! Fiquei curioso. Ai, meu Deus, que bem em mim. Brasil! Eu quero, Guto, eu quero! Brasil! Eu quero, Tati! A plateia também quer, gente! Tati, chegou a hora de saber. Já acabou, Sérgio? É isso, Tati! Ó, vamos lá. Olha! Depois a gente continua, a gente faz mais. E esse foi o gemidômetro! Eu fico velha com essas coisas. Você já fez alguma loucura de amor? Há muitas. Qual foi a maior? Muitas. Já comprei casa de presente, carro, fui viajar pro exterior atrás do boy, já virei noite, saí da gravação, passei a noite, fui até atrás do boy, em outra cidade, voltei às seis da manhã pra trabalhar de novo. Já rolou alguma situação engraçada no meio do rali-mola? Engraçada. Ah, já! Fui fazer um strip, caí, fui pro hospital, quebrou e... Não! Gente! Me pendurei na porta. A porta... A porta andou, caí. Caí, quebrei o braço. Quebrei não, mas luxou, ficou empachado. Fala, machucou. Agora, esse papo esquentou bastante, Jojo. Aí você já pode agora puxar pro Jojo 69. Já, já, não é? Com certeza, gente. A gente vende. Você vende qualquer coisa, amor. Você nasceu preparada. Como que você se sente quando você recebe comentários maldosos? Eu consigo discernir. Aquilo não sou eu. Aquilo é a opinião daquela pessoa sobre quem eu sou. Você me manda tomar no cu, não? Eu fico chocada primeiro. Depois eu mando tomar no cu, em tudo quanto é lugar, dentro da minha casa. E aí, como que a ioga entrou na sua vida? Ah, estresse de trabalho. Muito estresse de trabalho. E eu fingindo que tá tudo bem pra mim mesma. E a boca tremendo, assim, né? É, e a boca tremendo, e o olho... Eu fiquei, eu acho que eu fiquei uns seis meses com o meu olho fazendo assim, ó. E eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Dar porrada ajuda também. Dar porrada, malhar. Eu sou uma atleta frustrada. Então, eu adoro, eu gosto. Será que a gente consegue experimentar isso aqui agora? Conseguimos. Não sei. Cadê ioga? Cadê a minha ioga? Que loucura! Gente, isso é meio indiano, né? Olha! Yes! Gente, adorei essa luz. Chegou a hora da Grazi ensinar pra gente... Alguns movimentos clássicos do ioga. Eu não sou professora. Minha professora que tá aí assistindo. Fernanda, um beijo, te amo. Mas assim, é uma prática que dá pra fazer, gente. Quem tem celular, acha na internet e faz umas posturas lá que já vai dar uma calmaria. É só acreditar. Então, é uma ensinagem básica. A saudação ao sol é uma coisa básica. Que você tem que entrar em contato com a sua respiração e no presente. Que é uma coisa que a gente não fica. Ai, eu tô virando o quê? Estrutora agora? É, é sobre isso. É sobre isso. Gente, eu entrei no mood. Eu que achei que não ia conseguir. Pezinho aqui junto. Você vai conduzir a prática junto com a tua respiração. Então, cada movimento, você respira junto. Não é respirando e fazendo. Então, assim, ó. Esquece os boletos. Ai, agora você esquece os boletos e desce. Soltando o ar. Não vou pagar ninguém. Dá uma alongadinha aqui. Ai, você tem que botar até onde você conseguir. Ai, você dá uma caminhadinha. O pé fica no alto, Jojo. Ela já foi pra outra postura. Ai, você... É que meu joelho foi baqueado esse dia. Desce. Soltando o ar. Respira. E volta pra aquela mesma postura de alongamento. E essa postura assim? Grazi. Tudo aqui no Jojo 9 e meia. A gente gosta de criar, personalizar, fazer a nossa versão. Então, eu vou propor algumas poses, algumas posições pra vocês criarem pra gente. A primeira é colocando a giganta pra chorar. Bora. Como é que é isso? Pra gente colocar a giganta pra chorar, eu pensei aqui uma. Que é essa aqui. Deixa eu ajudar, Jojo. É como se você estivesse sentada num banquinho. Ai, eu faço agachamento lá com a Silvia. E assim, fica ali. Ó. Tá chorando ou tá chorando? Chora. Chora. Aqui ela chora. O que mais? Já vai no crelo. Lagosta no cio. Gente. Hã? Ai, eu tô de... Peraí, eu vou ter que amarrar. Fazer uma lagosta no cio aqui pra você ver. Gente, lagosta, você sabe que é meu apelido. Ó, você coloca ela aqui. Essa aqui pode ser a lagosta no cio. Meu Deus, ó. Uau! Esse foi o ioga da Jojo. Cara, você faz uns treinos pesados, né? Eu gosto. E eu faço luta também, né? Eu gosto muito de fazer Muay Thai, eu gosto. Você sabia que eu tenho uma amiga psicóloga, a Denise, e ela me falou que o Muay Thai, ele tá sendo usado pra tratar pessoas com depressão, diz que ele tem uma grande eficácia. Claro, atividade física como um todo é muito importante. Botar a serotonina da felicidade pra fora. Mas diz que o Muay Thai tá tendo bons resultados. É, porque a pessoa mira ali, ó, na depressão, vai só com a cara dela. Mira ali, dívida, só com a cara da dívida. Se movimentar quando a pessoa tá nesse estado já é difícil, né? Imagina fazer esse treino, mas... Como é que a luta foi entrando na sua vida? Foi, casualmente, querendo fazer um exercício físico, meu personal, Chico Salgado e amigo. Você bate legal, você bate legal. E meu amigo. E aí ele, eu via ele dando esse tipo de aula e falei, ah, quero lá experimentar. E aí eu fiz... Porrada é ótimo, porrada é mentira. É uma delícia. Eu gosto do barulho, eu gosto da velocidade, eu gosto de melhorar, eu gosto de acertar, eu fico lá meio... Ah, é? Então é por isso que a gente vai pro Soca ou Abraça! Eu vou falar algumas situações do cotidiano e vocês vão ter que decidir se vocês amam ou odeiam. E assim, se vocês amarem, vocês vão abraçar o nosso boneco. Se vocês odiarem, vão ter que macetar na cara dele com socão. Primeira situação, pessoas que não acreditam em você. Pai, boa sorte. Senta ali o braço. Dá o recado primeiro. Ai! Foi sem aviso. Um bandana socando o olho. Ai, derrubou! Amei do peito. Pra aliviar, ovo com gema mole. Eu amo, amei do peito. Um ovinho não pode faltar na comida, um ovinho, uma batataquinha. Ai, ovo que já na vale. A fé de lubuzão. Soca, 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 soca. Manda pra cá, manda pra cá, manda pra cá. Ela deu a chave de braço. E um soco no abdômen. E finalizaram o inimigo. Ficou na cara. E esse foi o Soca o Abraço, amor. Gente, que delícia! Você já esteve de frente com Marília, Gabriela? Já. É um bate-bola bem rápido. E você pode ser muito sincera. Tá. Rabada ou coxinha? Rabada dos outros é melhor, né? Oh! Com amor ou com intensidade? Intensidade, que aí vem o amor. Mocinha ou malvada? Eu tô mais malvadinha! Acho que eu fiz muita mocinha. E o samba no pé? A gente arrisca. Então, solta pra ela! Ai, Jô! Traz! Corta a rainha! De lado ou do outro? Ah, são dois, são dois. Ai, João, com o pedaço aprendi A samba de pé no chão E com o zé da palma de Deixa o pé no meu mar Eu me chamo pra te vir Qualquer dia cheiro do lar Fô de bola, vou de samba Para o chão O clube era só tem mim A samba de pé no chão E o seu ódio E deixa o pé no meu mar Eu queria te convidar Pra participar da nossa vinheta criativa Como? Quer ser o ponteiro do meu relógio? Quero! Temos aqui, ó A Jojo Maravilhosa Rainha E temos o relógio Porque o nome do nosso programa É Jojo 9 e meia Só que esse relógio Tá sem ponteiro E ele vai ser a nossa vinheta Ai, maravilhosa! Que nóis, Brasil! Eu acho que o Sassá Deve ter deixado Exagerado no produto de limpeza Lá no banheiro Sei lá, parar de propósito, né? Com certeza Eu vou te falar, cozinha Esse hospital sem mim Não funciona Mas eu tô linda pra ir embora Pra parar de ficar vendo Essas merdas que estão acontecendo Mas aí eu te falo Cadê o doutor Agildo Diretor do hospital Que não chega? Opa, acho que tem meu nome aí É o quê? É fofoca? É? Ou tá precisando de dinheiro? Que você vive duro, né? Muito ao contrário de mim Porque eu já tô numa moleza Que quer moleza, senta aqui Doutor Agildo O senhor me respeita Ops Ô, doutor É repouso e líquido É repouso e líquido É, é, é Doutor Agildo Deixa eu te falar uma coisinha aqui Você tá bom? Tudo bem? Então, a Marisinha Ela queria dar uma conversadinha No particular com você Mas assim, uma coisa Eu atendo particular? Então pra que eu vou fazer particular Com essa... Não, 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 não Peraí, doutor Agildo É sério? Doutor Agildo É rapidinho É o seguinte Eu quero a minha demissão Eu sou assim De reta e reta Que bom Pega aquela reta E tá demitida Ué, mas tu não quer saber por quê? Pra quê? Pobre quando pede demissão É livramento pro patrão Vamos, bacana Tu vê E um animal Isso não é gente, não Não, não Eu tô indo aí Tô indo aí na sala Tô indo aí Calaca, casa Que lugar é esse, meu Deus? Que ponto chegamos? No ponto final do 474, mamãe Esqueceu que a gente não tem mais plano de saúde? Corta pra vida Cozinha Essa daí é minha futura espatua Dona Cristiane Albuquerque no hospital público Ih, agora ferrou Eita, se não é Cristiane de Albuquerque Silva e Silva, né? A diretora da OMS OMS? Organização Mundial da Saúde? Não, ordinária, mau caráter e safada Peraí, mas o senhor conhece ela, doutora Agildo? Claro que eu conheço, eu e o Serasa, né? Porque isso daí deve todo mundo Ô, caloteira Desculpe, mas eu não sei do que o senhor está falando Sabe sim, sabe sim, sua solsa Tá, que tu teve que vender a casa lá Leiloar a casa de busos Pra poder pagar o teu condomínio Tu esqueceu? Veja bem Vejo Vejo sim Eu vejo muito bem O que eu não estou é criando do que eu estou vendo Tudo bom, não, Cristiane? É Mariazinha É Mariazinha Ela nunca se achou meu nome E pra senhora, a partir de hoje, é Mariazinha Que eu não quero confiança Calma, peraí É pra ela que você ia trabalhar? Não! Agora tu vê? Como é que essa mulher ia me pagar, cozinha? Não paga, hein? Isso daqui não paga Isso daqui não paga nem promessa Uma vez peguei roubando moeda do meu Buda É sim, senhor Ah, nome é Rorengue Kyo Ela ainda teve a cara de pau de falar Ah, não, mas quando as coisas melhorassem A minha mãe ia pagar sim, viu? Obrigada, filha Ia pagar o quê, cozinha? Fala Toma vergonha Tu não entra na onda da tua mãe, não Eu não estou me sentindo muito bem Dá licença, dá licença Bom dia Para quem ainda vê a luz do dia nesse mundo Senta aqui, mamãe Senta aqui Não vai sentar, não Não vai sentar, não, senhora Não é pobre? Então pega a senha Tem que enfrentar Eu estou falando que não é pra sentar Deixa de ser Zé Ruelo Ah, tipo a merda, hein, Clóvis Tua Zila, preciso falar com o senhor Então, eu não quero mais trabalhar com essa doida, não Eu quero continuar aqui no hospital, tá bom? Não, não tá bom, não Não está bom, não Porque eu tenho palavra Você pediu pra ser demitida E está demitida Se quer ajustar a causa Será a causa justa Se não tem ganho Não tem ganho Não tem perda Porque os meios não justificam os fins Mateus, versículo 7 Eu não sabia que o senhor era tão religioso Não, isso daí é com a graça que eu aprendi Que graça? Do programa Tô de Graça É, mas não achei graça nenhuma O senhor me lembra ligeiramente ela Ah, tipo a merda Agora eu vou pra enfermaria, tá bom? Ô, doutor Zila, eu preciso falar com o senhor Ah, tipo a merda Tudo quer falar comigo? Na hora de fazer cruzada, todo mundo faz Na hora de cruzada, todo mundo cruza Eu tô desesperada, eu te pedindo um socorro Ah, socorro Doutor Zila Ô, doutor Zila, pelo amor de Deus Mas é tudo nas costas do homem, né? Ele tá sobrecarregado, hein Deus me livre Gente, o que que tá acontecendo aqui? Eita Ah, tá de sacanagem, né? Já foi falado 300 e 700 vezes na televisão É um RJTV, é um Globo Repórter Na hora do espirro, coloca a mão Ai, desculpa, doutor Zila, que cheiro tá forte Ô, Maria Zila, você não foi embora ainda, não? Calma a boca, cozinho Ninguém vai mais embora aqui, não Alta Tá jogando carta, pode ter alta, né? Aí vai ficar comendo as custas do governo Aqui, ó Cheira aí, sem forte, hein Desinfetante rodoviária, né? Quem é o idiota que comprou esse desinfetante? Senhor O Sassá passou, mas acho que ele deu mais a gente Ô, doutor Zila, o Sassá, ele é muito abusado mesmo, hein? Ela é tua amiga, tu tá sendo fura-olho dela Opa, opa, opa Nossa, eita, que cheiro forte, hein? Tá mesmo Doutor René, você quer alguma coisa? Ah, sim, sim, vim aqui reclamar, o consultório continua sujo Não, mas vai ficar limpinho agora, porque eu vou lá, vou ali, tudo limpinho, tudo brinco pro senhor Olha aqui, ô, Mariazinha, tu é, tu é... É Mariazinha Você está demitida, tu escutou que está demitida? Além de um problema na língua, tá com problema na audição, ô... Doutor Azildo, respeita, mulher, por favor, que isso? Deixa eu correr aqui hoje o dia Respeita Ô, doutor Azildo, poxa vida, o senhor tá se pegando muito pesado Pesado você está pegando com a balança, que está com uma anca larga, que se vê que... Isso aí é gordofobia, hein, doutor Azildo, isso aí, não fala assim, não Porque se o Marizinha for embora, eu vou junto Oi, gente, eu posso dar a minha opinião aqui, rapidinho, só pra... Não, tá? Fica na tua aí, ô cozinha Deixa aqui que a classe operada resolve o problema Porque o pobre unido jamais será vencido Mas tá vencido mesmo, porque mudou foto... Pô, ô, Clóvis Porra, foi um desodorante Olha só, doutor Azildo, não é porque o senhor é o diretor-geral do hospital Que o senhor vai fazer o que quiser que não, hein É... É... É o que que é? Isso mesmo, poxa O que que é? Ah, vai querer cantar de galo pra cima de mim, ô, seu Zé Ruelo Vai lá, vai lá Ah, esqueceu onde é que tu está? Acho de uma graça Ô, doutor Azildo, doutor Azildo O que que é? Eu até tentei lá falar com a caixa do R.H. Mas a caixa do R.H. Ela tá de licença, entendeu? Vai demorar voltar Então, tu vai demorar voltar Eu ia abrir uma exceção Mas vai pra merda todo mundo Ah, tipo a... Não, doutor Azildo, vai ir Vai sair Não, 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 não Não, não, não Ah, também está Essa toda hora é uma merda acontecendo A IPS Essa porra Essa hematoma que fazendo Ah, tipo a merda Acho todo mundo pra merda Eu tô indo cortar, hein Ah, o senhor tem cirurgia hoje? Não sabia. Não, cortar o meu cabelo, que eu vou fazer aqui só o pé aqui, que tá juntando com o cabelo das costas, e o das costas juntando com o cabelo do... Ai, doutor, me poupe, né? Ah, tipo, a merda. Ah, é. E aí, conseguiu, Marizinha? Pô, consegui. Eu consegui, foi ficar irritada. Tô com uma raiva, um ódio. É, Marizinha, que isso? Não fica irritada, não, que a testa fica franzida e envelhece. Te considero, minha amiga, vou te dar uma dica de ouro. Se a vida te dá um limão, salpica um açúcar e faz um esfoliante, e depois sai no sol. Dica de ouro, hein? Tá perdendo, é me fudir, né? É, queima, muito queima. Cristiane! Ai, mamãe. Vamos lá, meu bem, vamos lá, vamos lá. Me siga. Olha quem tá feliz que você ficou. Vamos ali no almoxarifado comemorar? Mas vocês vão comemorar o quê, exatamente? Eu botei uma cerveja lá, Marizinha, vai ficar aí. A vida é uma comemoração, não precisa de motivo. Eu botei um isopor lá pra gente. Não existe psicose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia. Pô, gostando da Marizinha, ela não conseguiu ir no emprego dela de volta. Ah, porra, também não... Ah, porra, eu falo... Porra, tem que se ligar, porra. Eu falo, porra, que ex-emprego é igual as namoradas, porra. Aí, na necessidade, porra, tu vai lá... Porra, 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 se liga, Clóvis. Porra! Tem razão. Porra! Eu não sei, porra. Tu tá me zoando, porra. E tu tem namorada? Porra! Apa, porra, hein, Clóvis. Porra, porra! Oh, doutor René, o negócio é o seguinte. Eu quero continuar a trabalhar aqui no hospital. O que eu faço? Me ajuda! Simpatia, menina tem uma com pau de canela. Tira e queda! Doutor René, eu tô falando sério! Mas eu também! Entendeu? Eu tô desesperada! Porque Cátia do RH só volta mesmo que vem das férias! Pois é... A Célia, a Célia é muito amiga dela. Pede uma ajuda, boba! A Célia? Célia é muito amiga dela, menina! Ai, eu vou falar com ela! Opa, tá aqui! Deixa eu correr que eu tenho uma cirurgia. Ih, tá bom aí, ó! Tudo bom, como é que você tá? Tudo bom, querida? Graças a Deus! Com licença, com licença! Vai lá! Eu tô fazendo um pouco de esteve, porque eu tô com o glúteo muito caído, sabe? Só um instantinho de cérebro. Não, eu estevo! Célia é moderna, Célia é a mulher que faz. Ô, Célia, eu queria falar contigo o seguinte. Eu resolvi que eu vou continuar no hospital, entendeu? Aí eu queria tua ajuda pra conseguir falar com a Cátia do RH. Nossa, Cátia! Aquela mulher, sabia? A gente ia pra serra... Foi lá que eu conheci a Serra Pelada. Que ela deixava tudo aparadinho. Tá bom, Célia. Tu vai ou não vai poder falar com ela pra me ajudar? Não. Tu ficou chateada comigo? Posso sentar aqui rapidinho? Pode. Posso sentar? Não! Eu não falo da mamãe! Ai, Dami Lívia, que isso? Ai, mamãe! Ela fica beliscando a minha vagina. Pode sentar. Ela saiu daqui, já... Saiu, saiu. Não queria que ela buscasse a minha vagina. Tu avisa ela. Tá bom. Ela não aceita o que ela faz. Tá? Fazer a brincadeira dela. Então, é o seguinte. Tu ficou chateada com a mensagem... É só se eu tô comendo a lixo. Tomada no pus. Tá, fala. Aqui, deixa eu te falar. Eu sei que tu ficou chateada comigo por causa da mensagem que eu te mandei de manhã. Mas é claro... Porra, tu me desculpa. Não tem como, né, Marisa? Porra, sim. Você mandou na mensagem, você falou que você é uma velha caquética, você está com os peitos caídos, você tem o odor forte na sua virilha. Aí falou que eu fumo um máximo de cigarro por dia e que eu ainda sou fedida a cigarro. É mentira, porque eu fumo três marchas de cigarro por dia. Foi o corretor de texto que escreveu quase tudo aquilo, não fui eu. Eu nem acho que tu fede tanto assim, entendeu? Porra, séria. Eu tô muito nova pra perder o trabalho, o emprego. Eu também era muito nova quando eu perdi a virgindade. Era Campo de Santana, o Lândio veio, que era o meu namorado da época, e ele tinha corrido da mãe dele, assim, né, Dja? Aí foi, e ele me viu uma cutia. Cutia? Uma cutia. Você estava onde? No Campo de Santana, do Abaia Terra. Não, ô Célia, volta aqui que eu nunca vi que falar com isso. Não, eu quero pegar o... Célia. Vai, vai, ô. Célia. Célia, corre que eu tô cansada pra cacete. Célia. Ah, não, ia olhar. Ô Célia, pelo amor de Deus, fala pra mim, a gente vai receber lá no entredo, Célia. Tá com a grelha. Que, 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 quentinha da Eliane. Quem vai dar rabada hoje, minha gente? Presente. Estou falando da comida. Deixou falando da minha rabada, amor. Então, tô fora. Opa, eu tô dentro, hein? Cadê você? Solange, tá dentro ou tá fora? Ih, minha rabada tá de molho hoje. Solange, solange, deixa eu falar um negocinho com você. Solange, olha assim. Quando você botar a tua rabada na mesa, eu tô pronto pra almoçar, viu? Parece que é o SUS mesmo, né? Sol e saliente. Mas qual é a sua, Sassá? Pô, vai ficar empatando? Já tava quase aqui rolando, aqui, quase pegando. Pega aqui, ó, a perninha do Grilo. Minha gente, eu só tô querendo vender a minha quentinha. Eu caprichei no Adrião, aí, nessa rabada. Ai, preciso também fazer, você falou no Agrião, preciso fazer minha zona do Agrião. Sabia que meu rabanete tá igual um kiwi, de tão peludo. Olha aqui. A comida que vocês estão oferecendo piorou pra cacete, hein? Se fosse só a comida que tivesse piorado, amor, tava bom. Amigo, o dia que você achar uma comida de hospital boa, você me avisa que eu vou correndo comprar uma quentinha de lá. Gente do céu, a sala de cirurgia tá um calor. Aquilo lá tá parecendo uma quentinha. Esse hospital não tá funcionando nada aqui hoje? Não, pra mim o senhor funciona todo dia. Passar! Meu amor de Deus. Cacete, cara. Isso aqui, ó, uma comida azeda, sem qualidade? Ah, eu sei o que é isso, sabia? Nossa, eu tava ficando com o Gil, isso me deu uma comida azeda, nossa. Eu falei, olha, querido, mexe o pé, tá? Porque se vai comer o cozido, põe pimenta. É, então, isso aqui tá parecendo uma lavagem, né? A lavagem tá o teu leito, né? Que tá parecendo um lugar de porco. Porque tu não tem modos, tá ali, tá mais sujo que o meu CPF, seu porco. Aqui, pra eu falar em nome sujo, vocês podiam me ajudar a limpar meu nome, comprar minha quentinha, ela é 15, com carteirinha eu faço meia. Tá maluca, Eliane? Você não sabe que não pode vender comida aqui pra paciente? Ainda mais essa comida aí gorda. Isso é gordofobia, hein? Parou que a minha comida é de comer rezando, meu bem. Rezando pra não passar mal, né? Que a última eu comi trincada no Pai Nosso, ainda falei, tá amarrado, ainda botei na encruzilhada pra não ter erro. Ó, a gente não vai comprar comida nenhuma, hein? A gente tem direito à comida de graça aqui. É, comida de graça você tem direito, agora se é gostosa... Ó, colega, só queria falar que eu sou de graça e sou gostosa. Deixa comigo, deixa comigo, será que eu resolvo aqui. Escuta aqui, ó, a gente não tem culpa que o diretor do hospital, ele trocou a cozinheira porque ele queria economizar 50 reais. Ué, se quiser eu faço uma conta alta, porque aí quando você receber alta, você me paga. Eu já falei que não pode vender comida aqui dentro, ô. O senhor aqui, ó, se adianta, hein? Parou de ficar aí reclamando de comida, porque já não basta o meu salário ser horrível, eu tenho que ficar ouvindo ataque de pelanca de paciente lá. Não, senhora, enquanto eu não resolver isso, eu não saio daqui. Eu vou lá fora, então, ver se eu consigo ter sorte de vender minhas quentinhas, pelo amor de Deus. O senhor, Eliane, vem cá. O que é? Vem cá. O que é que tá aprontando já? Espera, vamos vazar. Solange, Solange. O que? Estão te chamando lá na enfermaria. Ah, a gente não acredita, mas problema é? Ah, problema eu resolvo todos. Aqueles que eu não resolvo, eu transporto, né? Senta aí que eu levo. Ah, não, juro? Senta até empurro, isso. Isso, isso. Festa aí. Festa aí, Festa aí. Festa aí, Festa aí. Festa aí. Nossa, deixa eu te falar. O que é? Me vende uma quentinha dessa aí, eu te pago na hora. Cadê? Calma aí. Aqui, ó. Eu quero na hora. Tá, tá aqui na hora. Tá, tá ótimo, obrigada. Tá bom? Fica com Deus, tá bom? Você também fica com Deus. Tudo de bom, boa revenda, tá, piranha? Tá bom, babaca. Aqui, tudo bom? Tô vendo a sua situação, que drama que você tá vivendo, né? Olha só, o seguinte aqui pra te dar, a primeira eu dou de brinde, depois... Depois eu continuo dando de brinde, esquece esse exemplo. Na verdade, só divulga, divulga pros seus amigos de leito que eu tô fazendo serviço de delivery na cama. Tá. Tá bom? Ele tá acabado, mas dá um caldo. Sant, 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 sant. Dá licença, gente. Vocês estão vendo que eu tô fazendo o carrinho, ficando o caminho? E aí você tá perguntando jogo sujo comigo. Se eu vejo uma coisa dessa, eu não resisto, eu ataco você? Olha o movimento, olha o movimento. Aí vai falar que a sede não funcionava, mas eu vou te atacar. Olha o movimento, Maricinha. Ó, tem, Clóvis, tá atirando pra tudo que é lado hoje, hein, bicha? Não, atira pra tudo quanto é lado, ela é na comunidade, quando a PM entra, olha só, traçante, ponto 9 é tudo. Que lá tu vê balão, porque aqui a gente vê uma jujubinha, né? Não sabe de nada, inocente. As pecanas cenouras é que tem os melhores sabores, né? É, eu gosto de cenoura. Maricinha, eu fiquei achando estranho, né, que o Clóvis falou com uma segurança, se autopromoveu com uma segurança. Ele é seguro, ele é um rapaz bem seguroso. Será que ele é aquele famoso homem tartaruga? O que que é o homem tartaruga? Que só põe a cabeça na hora certa. Ô, Sassá, tu fala cada bobeira, não sei de onde te tira isso, ó. Agora vem cá, falando sério, tu demorou esse tempo todo pra limpar uma recepção? Eu tava caprichando nos pilares, sabe por quê? Eu sou caprichosa de pilares e eu sombo na cara da sociedade, amor. Tá, agora olha aqui, ô, Sassá, eu já te falei, onde se ganha carne não se come o pão, coisinha. Não sei por quê, que eu adoro pão com carne, ainda coloco um ovinho. É, tu gosta mesmo é de pensar putaria, né? Não, eu prefiro fazer. Ah, olha só, Sassá, tu brinca mesmo, varão. Que eu quero ver no dia do juízo final o que que tu vai dizer. Eu também, sabia? Queria ver você, porque tu vai falar tão embolado que até tu falar tudo e Deus já te botou no inferno. Ai, tá amarrado, papá. Tá amarrado é tua língua, sabia? Nossa mãe. Por quê? Meu Deus do céu. E você fica falando é muito, sabe por quê? Eu queria te comer pro paciente, amor. Ele tá saciado, tá bom, amor? Ai, Sassá, que pouca vergonha, hein? Que pouca vergonha? Era da quentinha da Heliane, que agora eu tô servindo delivery pra eles, tá bom, amor? Ô, Sassá, tu tá ficando maluca? Isso é ilegal, tu quer ir pra cadeia? Até que não é ser ruim não, hein, Marisa? Nossa, fala merda. Nossa, não. Ih, ó, tem uma tesão em bandido. Nossa, você vê um bandido com fome. Ai, eu gosto de ser mulher de bandido, é isso mesmo. Olha só, Sassá, quer saber? A vida é tua, tu faz o que tu quiser. Te agradeço. Agora vamos acabar logo de limpar a tua tia, porque daqui a pouco o doutor René tá chegando. Então pode parar que eu já cheguei. Ué, mas doutor René, o doutor não tava na hora do almoço? É, pra você ver, às vezes eu nem como aqui, só vou comer quando eu chego em casa. Pois tá. Tu come mesmo em casa? Eu não tenho nada que ver com... Sassá, porra, tem descrição essa se metendo na vida do doutor? Quantos filhos você tem? Ah, dois. Ah, eu tenho três. Mas o que é isso, gente, hein? É um bate-bola com o doutor René aqui, o que que tá acontecendo? Não, gente, olha, eu quero pedir desculpas. Eu, quando eu estou com fome, olha, eu fico igual foto sem filtro, sabe? Impostável. Ô, doutor René, tá com fome? Eu tô morrendo de fome. Compre a quentinha da Lilia, menina, a comida é gostosinha, é temperinho caseiro. Temperinho? Não. Não, me explica pra ele. É temperinho, é que ela tem problema na linguinha. Temperinho? Deixa eu te falar, é uma delicinha cremosa, viu? Olha... É sério, gente, eu posso confiar na comida dela? Morra, palavra de honra. Pode sim. Liga, liga, liga aí. Você sabe o telefone dela de cor? Eu sei de cor. Ah, então calma. É... Eu vou arriscar porque eu viro em vocês. Tranquilo, é 974... Bota o 21 pra não cair errado. É. 974... 7444... 7444... 4444... 4444... É telefone de piranha pra chamar. Pra gente não esquecer. Ó, tá chamando, tá chamando. O senhor vai curtir, é uma comida boa mesmo? Eu não sei, eu tenho medo de me arriscar. Não. Alô? Alô, Sassá Delivery, que posso ajudar? Como assim? Mas não é o telefone da Eliane, Sassá? Aperte 1 para a comida vegana. Sassá. Aperte 2 para carne e ovos. Aperte 3 para sobremesas. Carne e ovos. Adicional de ovo? Sim, sim. 4. 4. Adicional de queijo? Não. 7. Sem nada, asterisco, jogo da velha. Queijo, mano. Para de palhaçada, eu tô correndo aqui. E eu caio na tua brincadeira, né, Sassá? Eu sou patente. Então, bicha, você vai querer... Desculpa, bicha não, doutor Renê. Você vai querer realmente a comida? Como é que tá isso? Eu vou querer, sim. Ah, então tá. Porque a gente tem que, sabe... Ah, não tem que ter complemento no nosso salário, porque não dá só de faxina, não dá, né? É, verdade. É, isso é verdade. Aliás, se você quiser decorar meu telefone, anota, passa pros teus amigos, eu tenho maior tesão, eu sou homem de branco. Não, sério, ontem eu peguei um que me deu um trato. Ele era médico? Não, cabeleleiro. Nossa, fez barba, cabelo e bigode. Sassá, você não tá vendendo comida pra paciente aqui dentro, né? Tu acha que não tem consciência? Deixa eu falar com ele, que ele... Olha só, doutor Renê, com todo respeito, olha pra nossa casa, se tem uma coisa que eu ia passar, a gente não gosta é mentira. Eu vou confiar em vocês, viu, gente? Agora dá licença, eu vou correr, quando chegar a comida eu vou comer, porque agora... Vai, o senhor vai gostar, você vai comer todos os dias. Vai lá. Sassá, por uma coisa de Deus, que merda que a gente fez, Sassá? Pecadora, pecadora. Pecadora não, Sassá. Sassá, que eu fico no inferno por causa disso. Ai, meu sonho era pro inferno, sabia? Pra poder fazer malabares, cusper fogo com cão. Vai, fala merda. Ai, meu Deus. Ai, vai na frente, só vendo que vai ter carinha. Eu quero é de dinheiro. Oi, Leandro. Não, é o dinheiro que eu quero, ó. Que isso, cara. Não. Eu me amarro na tua rabada, mas eu sonho com cuscuz. Eu passo pra você. Vai. Nossa, hein, Clóvis, hoje eu não vou ficar nem na tua frente no vestiário, que tá perigo, hein? Eu tô com capeta. Nossa. Que surpreendido. Ô, Eliane, eu vou precisar de mais, tá? De mais um pedido. Mais o quê, Saliênilson? Eu tenho um pedido pra te fazer, que não é Saliênilson, é Sassá. Respeita a minha história de superação, tá, bicha? Ah, tá. Então eu tô no aviso pra te fazer. Ó, se você estiver vendendo quentinha pra paciente, vai dar ruim, hein? Porque, ó, paciente não é que nem torradeira, não. Se pifar, a gente troca o pininho. Homem também não, tá? Porque se pifar o pininho, eu nem uso, tá? Porque eu gosto de homem com garantia estendida, a longo prazo. Se é que você me entende, tá bom, queridona? Seragia, explica aqui uma coisa. Você acha que eu sou irresponsável, que eu só penso em dinheiro e faria qualquer coisa pra vender minhas quentinhas? Acho. Acertou. Ah, Sassá, depois, hein? Sassá, depois. Para, bicha, ó.